E aí rapaziada, começando mais um vídeo aí Vou testar esse pipim aqui Bambu e fibra aqui Vou testar ele aí, espero que vocês gostem Deixe seu like Se inscreva aí pra fortalecer e tamo junto aí Vamos ver como é que ele fica Tá rabioludo, ele tá rabioludinho Vou testar ele aqui Testar ele aqui no estacionamento E vamos ver como é que fica aí Vamos embora pro vídeo Vou tirar a rabiola dele aqui Já, o menorzinho vai levar lá Estica aí rabiol O menorzinho tá levando lá Será que vai ficar top Vamos que vamos Vamos ver aí como é que ele vai subir Conhece como porta-nota Vou botar o celular aqui E vou tentar gravar Vai levar, vai levar Vai, pode ir rápido Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Vamos ver na segunda É que essa fibra tem que sair do chão Para ele solver Lá no alto já Solver Fica giradinha Vai só tentar esfogar agora No alto já 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 O que é a menina, você garanta uma gica lá nela? Você garanta, você garanta, a carretilha está aqui, a carretilha está na mão e fica no alto, vai lá, tenta dar uma gica lá nela, cadê o zoom, cadê o zoom, cadê o zoom, vai, agora se perder a gente paga outro, se perder a gente paga outro, o cara que está massa no alto, isso é louco, ele é mais que um sol ali, deixa eu ver se dá para pegar, cadê a pipa? Eita, girou, girou, o sol está bem ali, combinação perfeita, o sol e a pipa, está usando a pipa agora, caraca, merece um like, merece ou não merece? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal para me ajudar aí, vamos juntar aí rapaziada, é nóis, vai, devica ela aí De me diga, devica devica devica, vizi, 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 vai deixar se virar, que é isso parceiro, que é isso? Vixe, vizi, tá aprendendo, tá aprendendo, é que a pipa é pesadinha para ela, a menina já ia ver ele, não, aí ó, para quem sabe, prende o rel aí, aprende o rel aí, em breve aí, vai estar criando um canal também de pipa aí, ela não é? E o que sim, ó, fala aí. Mas não é bravo, não cai doido. E aí, não é por nada, mas ficou bravo essa pipadinha. Cê é louco. Ali é mais uma vista, essa aqui, ó, vista dessa. Mais uma vista aí. Trivilégio aí, ó. Tocando pipinho na beira do mar. 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 Caiu lá, engalhou, tentava recuperar ela. Hoje, amanhã, caiu ela. Se dá pra pegar no vídeo aí, mas eu vou ter que recuperar. A rabial enganchou, engalhou. Poxa, engalhou, segura aí, se vê que dá pra pegar lá. Engalhou, velho, né, irmão? Vou ver se eu consigo pegar pela rabial ali e trazer ela de novo. Operada aqui, ó. Deu só um rabinho, né, assim, um rabinho. Mas isso aí demais. Aí eu perdi um pedaço da rabial, ó. Olha a parte da rabial preta aqui. Aqueles que tem, né? Aí ficou um pedaço ainda lá no fio lá ainda. Mas isso aí, o vídeo foi isso aí, ó. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não é pra fortalecer. Recuperado, hein? É um sucesso. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ela tinha caída, eu coloquei ela no alto de novo. Vê se dá pra pegar ela lá. Coloquei ela no alto de novo, hein? E laxei ela lá. Encerra no vídeo aí, ó. Menorzinho aqui, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, que fortalece. Tamo junto, hein? Bora encerrar com essa pipinha no alto aí, hein? Ficou top, passou. Ficou top. Elas vão aqui.